Índia Como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice deste seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue do rio Tens o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem o estante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu Índia, sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu coração E a doce me deu Que você me deu E a doce me deu E a doce me deu Obrigado.